Pois é, para a gente que depende disso, né, ficar com esse sistema aí fora do ar, é uma batalha, uma luta. Foram Facebook, Instagram, WhatsApp, por um período aí de sete horas. Na história, né, é a maior queda de sinal desses aplicativos já vivido por aí, né. E para muita gente também é quase o fim do mundo ficar sem esses aplicativos de troca de mensagem, também as redes sociais aí do Facebook, Instagram, que muita gente gosta de se comunicar por lá também, ou até mesmo fazer algum tipo de trabalho por essas redes sociais, né. Ontem foi alegado também já no fim da noite, né, quando esse sistema aí começou a voltar de vez, que provavelmente era um possível erro de DNS, como se o GPS dos sites não conseguisse aí encontrar a rota. Por isso, hoje nós estamos aqui para falar com o analista de toda essa, que é especialista nisso, né, gestor de tecnologia, o Adriano Romagnoli, que está aqui do nosso lado para explicar para a gente. Adriano, muito bom dia. O que é esse erro de DNS para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente? Bom dia, Matheus, bom dia, Jerônimo, e todos que estão nos acompanhando. Então, essa falha mundial que aconteceu, ela aconteceu, na verdade, nos servidores de DNS, que ligam o computador da pessoa e o celular da pessoa até o centro de dados do Facebook, dessas empresas, né. O que é esse servidor de DNS? Nada mais é do que um guia, né. Eu sempre imagino assim, como se fosse um controle remoto, você sentado na sua sala, com controle remoto, normalmente você digita o número do canal que você quer assistir, e a imagem aparece na tela. E o que acontece? É a mesma coisa se você digitasse o número do telefone daquele canal e esse canal não aparecesse. Só que o canal está no ar, a TV está transmitindo, os dados estão chegando, mas ele não chega na sua TV, porque ao digitar o número, ele não acha qual frequência que é para sintonizar. Basicamente, foi isso que aconteceu ontem. E normalmente, esses tipos de falha, Matheus, a gente pode falar assim, ah, foi um ataque hacker, né, que sempre vão perguntar. Não foi um ataque hacker, até porque nenhum grupo criminoso ainda digital assumiu qualquer tipo de ataque a esses servidores. A empresa Facebook é uma empresa grande, muito bem protegida, com investimentos enormes em segurança da informação. E normalmente, quando são problemas desse tipo, são problemas humanos, são falhas humanas, seja numa atualização, seja numa configuração, e tal qual uma empresa tão grande, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, é como se fosse um castelo de cartas, né, você vai construindo as cartas, colocando as cartas, qualquer peça fora do lugar, ela cai de uma vez só. E foi isso que aconteceu. E quando se acontece isso, né, quando se é um fato de erro de servidor de audiência acontece, é algo que demora para voltar depois. Não basta ligar na tomada e funcionar de novo com um aparelho normal, né, ele demora, ele dá um tempo para se alastrar, né, para aquela informação ser disseminada por todos os computadores do mundo inteiro, dos celulares do mundo inteiro. Então, são operações grandes, erros que devem ser evitados sempre ao máximo, é um erro muito grande, mas isso é muito claro, é que não foi um ataque hacker, né, e é um problema, com certeza, de configuração humana. De primeiro momento, a gente já quer culpar a operadora, dar aquela atualizada, aquela olhadinha no modem para ver se está tudo ok, no 4G, né, mas isso também não tem nada a ver com as operadoras. Não, esses servidores DNS estão espalhados no mundo inteiro, né, não só é um lugar centralizado, ele é distribuído ao nível do mundo, não tem a ver com as operadoras, apesar de as operadoras também terem tipo de servidores, mas a internet é muito bem pensada, é muito bem construída, né, então ela tem uma arquitetura distribuída para não depender de um computador só. E se é computador parar, para tudo, não pode ser assim. Mas foi parando o principal, o cérebro, né, que dava todo o caminho para se chegar aos dados do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e fez esse problema acontecer. E quando acontece, para voltar, demora questão de horas, e às vezes até 24 horas para voltar a funcionar novamente, né, mas como essa estrutura em 7 horas parece muito, mas em nível mundial um erro desse tipo até que foi rápido até. A gente observa o quanto nós somos também tão vulneráveis em relação a isso, até com documentos, né, dentro desses aplicativos, principalmente o WhatsApp, Instagram, né, então ali também, o que a gente pode falar para as pessoas para também se proteger em relação a isso? Muito bom, é importante saber, a tecnologia facilita a nossa vida, a tecnologia agiliza o nosso dia a dia, porém a gente não pode confiar 100% da tecnologia, nós temos que ter cópias de segurança, né, uma pessoa que está aí com o seu celular, seu computador, tem que fazer backup, tem que fazer a cópia de segurança, tem que gravar os seus dados, o seu computador, num outro computador, num outro disco, num pendrive, num HD externo, o seu celular também, tem que fazer a cópia de segurança desses dados, né, tanto no WhatsApp, que hoje tem muita informação que as pessoas trabalham, fazem negócios ali pelo WhatsApp, nunca confiem plenamente, porque um dispositivo eletrônico, um dispositivo de tecnologia, um dia vai falhar, né, nós temos que ter meios de recuperar aquela informação, e não adianta depois, Matheus, falar a culpa foi de fulano, a culpa foi da empresa e tal, olha, você tem que se precaver, você tem que ter a sua própria segurança, para não ficar dependente aí, dessa estrutura oferecida. Para quem trabalha com isso, principalmente com o WhatsApp, quem depende realmente disso, numa possível situação, né, que se repita aí no futuro, tem algum outro aplicativo que a pessoa possa baixar ali para socorrer? Tem, por exemplo, um substituto muito bom do WhatsApp é o Telegram, né, é um software igualzinho, um aplicativo que funciona do mesmo jeito, você conversa, manda imagens, cria grupo, e facilita muito o uso, então é importante ter mais de um aplicativo sempre usando, ter seus contatos, suas redes sociais, e mais de um aplicativo, não ficar dependente de um, e aliás, da mesma empresa, porque se a empresa tem problema, tudo aquilo que é dessa empresa vai ficar indisponível, tem que ser de uma outra empresa, o Telegram é um, tem um aplicativo chamado Signal Signal, né, que também é importante para a conversação, e redes sociais aí, tem diversas outras que podem ser utilizadas, mas o mais importante, eu acho que o povo brasileiro hoje, é o WhatsApp, todo mundo é ponto disso, e a gente precisa tê-lo disponível para o nosso dia a dia, né? Tá certo.